Eu surgi assim no mundo, porque os meus ancestrais antes de mim eram assim. Eu tenho esse cabelo, essa cor, porque os meus ancestrais me deram isso como herança. Podemos dizer DNA, herança genética, e é assim que eu vivo nesse mundo. Ainda que eu não quisesse ter essa cor e esse cabelo, não seria possível, porque não tem como você se dispor a jogar no lixo a sua herança genética. Para o seu bem e para o seu mal, você tem que conviver com ela. Você me entende? Mas o que é isso? Olhe, cabeça, as histórias que a minha avó contava. Quem é a minha avó? Não é a minha avó. É a sua avó, é a avó dele, a avó dela, é a avó de várias pessoas que são descendentes de africanos. E o que essas avós, bisavós, petravós contavam? Contavam histórias de um passado remoto lá na África, aquele grande continente com muitas culturas. E contavam também histórias terríveis da escravidão. Você sabe que no candomblé, quem tem santo de cabeça, não arrasta no chão. Esse é um ditado. É uma fala que é dita. Quem tem o santo de cabeça, não se arrasta no chão. Por isso que a importância do ori, a importância da cabeça, a importância de quem rege a sua cabeça, quem rege o seu ori. Eu sou descendente de africanos. Quando há racismo, quando a minha aparência, a minha cultura, os valores dos meus ancestrais, é utilizado contra mim. Como se fosse um defeito para que outras pessoas de outra aparência, de outras características, se aproveitem disso. Então, o racismo é uma espécie de um aproveitamento. Você aproveita as características físicas e culturais de um certo grupo de pessoas para dizer que elas são inferiores e justificar os seus privilégios. Então, o racismo tem a ver também com privilégios. Por que existe a dificuldade em utilizar, em falar, em proferir a palavra racismo dentro de uma escola? O Brasil é tão racista, mas tão racista, mas tão racista, que para as escolas públicas e privadas começarem a tratar de assuntos relacionados à África e aos afro-brasileiros, foi necessário publicar uma lei. Os movimentos negros, que são pessoas negras muito politizadas, que brigam contra o governo, que denunciam o racismo e tal, isso é movimento negro. O movimento negro, desde a década de 40, dizia no Brasil, é necessário implementar políticas de reparação para acabar com as desigualdades entre negros e brancos. E o movimento negro também dizia, é necessário ensinar para as nossas crianças sobre a África e sobre os negros no Brasil, os negros nas Américas. A escola, ela é um instrumento do Estado. Isso é muito importante a gente levantar. Então, a gente precisa sempre pensar na forma em que a gente vai conduzir a aprendizagem desses alunos. O processo de identidade. A gente passa o maior tempo da nossa vida dentro das escolas. E o que a gente está trabalhando lá? O governo publicou uma lei obrigando os professores, as escolas, as instituições de ensino a tratar de assuntos relacionados à África, à cultura afro-brasileira. Uma lei que obriga e é terrível que as pessoas no país sejam obrigadas a pensar na negritude de uma forma diferente. A pensar que uma criança negra na escola precisa ter acesso a esse tipo de história. Ela precisa conhecer não só essa história violenta que sequestrou o ancestral dela de lá de África, mas ela precisa saber o que esse ancestral dela fazia lá. como que ele plantava, que técnicas ele tinha de metalurgia, por exemplo, como eram os tecidos, como eram as relações, que línguas povoavam a África. A gente fala África sem ter dimensão do que é África. África não é como a gente pensa o Brasil. A África é um mundo, e é um mundo muito rico e muito complexo, que a gente estava acostumado, principalmente antes da lei, a olhar de uma forma bem pequenininha, assim, bem miúda, quase não olhando, assim. Todo livro tem uma página lá para contribuição africana no país. O livro da história vai falar sobre a chegada dos africanos no Brasil. E é isso que essa lei está dizendo, que não é só isso. O corpo negro no Brasil é muito mais que uma contribuição. A gente efetivamente faz parte, não só da construção desse país, mas a gente é esse país hoje, e esse país é a gente também. Desde então, bastante coisa aconteceu, muita coisa mudou, muita coisa positiva. O racismo deu uma melhoradinha, uma abafadinha. Os negros apareceram aqui e acolá, celebridades negras, na TV, no cinema, no teatro, na música. Sim, os racistas ficaram com muita raiva, com muita raiva mesmo. De qualquer forma, nós estamos nessa sociedade, nós construímos essa sociedade, nós participamos dela. Quer os racistas queiram ou não. Depois da lei, a gente tem uma outra forma de olhar para o Brasil, que é, por exemplo, imaginando que dentro da sua escola tem uma peça de teatro que só tem atores negros. E isso é uma vitória, uma conquista do movimento negro. Assim como a liberdade do negro é uma conquista dos negros, é uma conquista de rebeldia. Porque a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter força para olhar um ato de racismo na escola e interferir. Abolir. A gente precisa abolir os atos racistas. A gente precisa que esses apelidos não existam. A gente precisa que essa diferença seja vivenciada na diferença, na alegria, na positividade e na riqueza que a diferença pode proporcionar. Nós não somos todos iguais. E isso é muito legal. Já imaginou se todo mundo fosse igual e tivesse a mesma cara? O mundo seria uma chatice. O número dessa lei é 10.639. de 2003. É uma lei federal. Tem escola que cumpre, tem escola que não cumpre. Tem professor que ajuda, tem professor que atrapalha. Tem professor que acha que essa lei é uma besteira. Tem gente que é racista e diz eu não vou cumprir a lei, eu não vou ensinar nada sobre negro para os meus alunos. Porque quando se fala de negro, se fala de macumba. Tem professor que pensa assim. Na escola, a gente aparece no 13 de maio e no 20 de novembro. É uma educação e é uma conversa, um debate, uma reflexão ainda muito estereotipada, fetichizada, folclórica. É como se a gente fosse um folclore. E de que forma isso é trabalhado? E quando você entra nos muros das escolas, você ainda vê perpetuando o mesmo racismo. Você vê alunos e alunas negras repetindo a mesma conduta e a mesma postura que nós tivemos enquanto nós estudávamos lá nos anos 1990. Aceitando determinadas piadas, determinadas brincadeiras violentas para serem inseridos dentro de um grupo. Nós não fomos inseridos dentro de um grupo. Nós não fazemos parte de algum grupo. E a gente não está dizendo que são os negros que precisam falar sobre negritude. Sim, os negros precisam falar sobre negritude. Mas essa lei está efetivando conhecimentos, divulgando e ampliando a possibilidade da gente se entender como parte. Todos como parte de um processo. Racismo não é problema do negro. Não só. Racismo é problema do branco também. E a gente precisa discutir todos. Todos. A gente precisa discutir. A gente precisa saber falar. A gente precisa saber lidar. A gente precisa ter paciência com aquele amigo que chega e fala, por exemplo, que cota é esmola. A gente precisa ter paciência com aquele empregador que acha que com esse cabelo eu não sou boa o suficiente para determinado cargo. Que eu preciso de uma boa aparência. Boa aparência significa ser branco. Boa aparência significa ter cabelo liso. Boa aparência significa cumprir determinadas regras que parece que o corpo branco sempre teve. Sempre teve. Mas não foi sempre assim. A gente está remexendo. A gente está mexendo nos escombros dessa história. E entendendo que todos os lugares nos pertencem. Então a minha proposta foi incitar, levantar um debate, uma reflexão dentro das escolas da cidade de Sorocaba. Então a gente queria também trazer para essas crianças negras que ainda estão, infelizmente, na escola, passando por coisas que a gente passou há alguns anos atrás, que essas crianças tenham uma possibilidade diferente de viver esse ambiente escolar, viver esse processo de ensino-aprendizagem com outra cabeça, com outras referências. A fim de construir esse mundo lúdico, esse mundo imaginário, ter a oportunidade de criar personagens, personagens com identidade, com trajetória. Que muitas vezes isso é negligenciado no processo de cada indivíduo negro. Uma vez que a gente não tem um processo de representação e representatividade importa, a gente está percebendo isso agora. Então com essa peça tem esse objetivo que é muito maior, que é trazer esses alunos. Porque é nesse processo de identidade que a gente aproxima o aluno e a gente traz ele para perto da gente. Começa a fazer teatro e não te falam no teatro negro. Eu fui descobrir teatro negro com 25 anos, que existiu esse teatro negro. E o meu sonho em fazer Romeu e Julieta, e o meu sonho em fazer grandes personagens que para mim eram negados. Eu tinha essa vontade, essa estrutura de entrar nesse mundo branco. É como se quando eu entrasse lá eu recebesse um troféu. Quando eu fizesse esse personagem eu consagrei a minha carreira, sabe? E o que faz a dramaturgia, o teatro negro? É só a dramaturgia? É porque é feito só por negros? É o tema que a gente está discutindo? O que vem a ser teatro negro? É porque é só por feito por negros? Também. Mas a gente pode fazer um Ibsen, um Shakespeare, um negro. Então não é uma dramaturgia negra, mas é feito por um coletivo de negros. Então é pensado a partir de nós, a partir do que a gente quer discutir, a partir das nossas pautas. Porque eu acho que, eu acho, eu tenho certeza, os negros no Brasil tem muitas pautas, tem muita coisa que ficou para trás. E a gente tem trazido isso à tona. Então eu acho que isso que faz o teatro negro, que é dar voz às nossas narrativas, ao nosso pensamento. No comecinho de 2009, eu conheci o Marco Antônio Fera. E foi muito engraçado a forma que a gente se conheceu. Eu estava indo para um ensaio no SESI, e ele estava tomando um café com uma amiga minha, chamada Rosana Kalli, ali na Rua 13 de Maia, onde eu trabalhava, onde eu trabalho ainda, mas eu morava no meu trabalho. Hoje em dia eu não moro mais no trabalho. E ele estava lá, e eu fui lá cumprimentá-la. Eu falei, oi, Rosana, tudo bem? E ele falou, mas você faz teatro? Eu falei, eu faço. Você não quer fazer teatro comigo? Eu falei, como assim fazer teatro com você? Não sei, né? Ele falou, eu quero montar um grupo, um grupo negro aqui em Sorocaba. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu lembro que eu falei assim para ele, olha, eu vou estrear um espetáculo agora no SESI. Eu estou tendo ensaio todos os dias. Eu não sei se eu vou conseguir ir no ensaio de vocês, mas assim que eu conseguir, eu vou. E eu comecei no ensaio do grupo Trança. No segundo espetáculo, quando o Marco chegou com a temática de que a gente ia falar das nossas... Ai, como que eu posso falar? Dos nossos problemas, né? Aí eu vi um problema muito sério. Eu, mulher negra. Porque eu não tinha referência nenhuma. Eu não me lembro, assim, de ter estudado nenhuma mulher negra. Eu não me lembro de ter lido nada de nenhuma mulher negra. Na verdade, eu não me lembro de ter visto muita mulher negra na TV, porque não tem. Então a minha referência, assim, foi muito decepcionante. Eu, no começo, fiquei decepcionada comigo, porque eu achei que era um problema meu, que eu que não tinha corrido atrás das coisas. Aí depois eu descobri que não é só problema meu. O problema está em tudo. Porque onde que estão essas mulheres negras? É a gente ser protagonista da nossa história. Porque a nossa história no Brasil foi contada pelos brancos, né? Porque quem venceu é quem conta a história, que escreve os livros, né? Então eles, entre aspas, venceram porque estão aí, porque mandam no país, porque são a elite do país, e então passa a ser a elite intelectual também. Então eles contaram as nossas histórias. Agora não, a gente quer contar as nossas histórias. E estamos contando. Essa pergunta, quem são os nossos heróis, abre um campo muito grande para pensar a vivência da criança negra na escola. Aquele menino lá, pretinho, que tem o cabelo pichain, que é isso que falam para a gente, né? Tem o cabelo pichain, mas ele é bom nos esportes, ela é boa na dança, ela é boa nisso, naquilo, naquilo. Como se a gente fosse só uma coisa, como se a gente fosse bom só num determinado lugar, como se tivesse aquele fundinho ali da escola que nos pertence. Mas o Uruokan, acho que quer dizer o contrário, que todos os lugares da escola nos pertencem. Todos os lugares do mundo nos pertencem. A gente não precisa sonhar em ser a Caixinha de Dourado, ou Ariel, qualquer uma dessas princesas, né? A gente pode sonhar em ser dandara, a gente pode ter outros acessos para ampliar um pouco para a gente mesmo, o que a gente é, o que a gente pode ser, os nossos sonhos. Eu posso sonhar em ser capoeirista, eu posso ser jogadora de futebol, eu posso ser passista de escola de samba. Mas eu também posso ser médica, advogada, juíza, posso estar sonhando agora em ser presidente desse país. E é um pouco disso que a gente quis brincar com esse texto. Eu fico pensando assim, gente, quantas meninas eu não vou... Quantas meninas eu não vou despertar o sonho, sabe? Apesar de falar assim para elas, vocês também podem. Se eu pude, se eu estou, se eu... vocês também podem. A gente começou a partir das histórias. As histórias que foram trazidas pelos próprios atores. Pelo Marco Antônio, pela Clarice. E também as histórias que foram elucidadas pelos encontros com o Saloma. Quando a gente pensava nas histórias, a gente queria saber dos heróis, os heróis negros. Era esse o nosso tema. Contar para as crianças a respeito dos heróis. Eu acho que tem algumas histórias do imaginário das africanidades, do que é a negritude no Brasil. E a gente vai captando algumas dessas histórias e criando para a gente. Que África é essa que vive em mim? A África que vive em mim não é só aquela África dolorida, daquela imagem triste do navio negreiro, daquela coisa forte do corpo negro preso e apanhando. ou do menino negro hoje sendo morto e apanhando da polícia, enfim. Não é só essa África que vive em mim. A África que vive em mim é uma África de império. É uma África de beleza. É uma África que guarda um sonho de liberdade que está até hoje aqui morando comigo na minha pele. A avó é a nossa ancestralidade. São as histórias que a gente não pôde ouvir por muito tempo e que hoje em dia a gente está trazendo à tona. História de ancestralidade negra, história de heróis negros, história dos negros do Brasil, histórias africanas que a gente foi reelaborando e trazendo para cá. E a gente foi construindo o Ilocã assim. Essa avó é sim uma avó imaginária, mas é também a história das nossas avós. Então, o que são essas histórias que a minha avó contava? São principalmente as histórias do que a gente poderia chamar de Holocausto Negro. Mas é também as histórias de luta pela liberdade. As histórias de luta pela alegria, pela festa, pela dança, pela música. Porque nós não precisamos apenas nos lembrar da tristeza. Nós também precisamos reter na memória os nossos momentos de alegria, de comunhão e de festa. Precisamos entender que todas as crianças precisam conviver e viver bem na escola. Acho que ter uma peça dessa dentro de uma escola, com a possibilidade das crianças olharem para todos aqueles tambores, olharem para aquelas roupas, para aquelas cores, e despertar uma curiosidade, não só na criança negra, mas na criança branca também. de por que esse povo aí, por que esse povo preto está chegando com essas coisas? O que é isso? O que esse toque está significando? O que essa dandara fez mesmo, de verdade? Essa dandara existiu? Essa dandara existe só no nosso simbólico? Não tem uma dandara. Tem muitas dandaras. A Clarice é uma dandara, a Fefa é uma dandara, eu sou uma dandara, a Lena é uma dandara. Tem muitas. E a nossa avó, do Iluocan, que conta a história, não é minha avó só. É a avó de todos nós. E essa história, que é não só das crianças negras, também é das crianças brancas. Crianças, adolescentes, adultos, negros, façam sempre o exercício da fala. Contar a sua história. Falar sobre você. E isso é um processo de empoderamento, de autoconhecimento e exercício de se colocar como protagonista da nossa história. Falar sobre você. Falar sobre você. Falar sobre você.